Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online valendo a coleção Elos Inquebráveis Só em Lua 10 Esse provavelmente é o deck que eu escolhi jogar o meu regional e provavelmente eu não vou conseguir tirar o melhor desse deck a graça aqui é o objetivo do deck é comprar o deck todo com a habilidade da Zeb Strike é descartar a mão toda, comprar 4 e deixar sempre os pokémons na frente um Slowking dependendo da situação, para mandar cartas do oponente para a Lost Zone ou mandar um Oranguru, para você fazer um gerenciamento de recursos ali mandando de volta uma combinação de Palpete, Maca de Resgate, Surge Contra a Spread você tem 1.000 se o oponente estiver rushando muito para cima de você você tem a opção de um Koga a gente tem esse estádio para dificultar um pouco contra a vida de TX no caso com habilidades, vai ser o caso do Zero Hora, Zoroark Faba, a gente tem uma opção para descartar tem cartas chaves no deck que não podem estar nos prêmios então a gente trabalha com Gladius temos dois e a gente pode reaproveitá-las por causa do Palpete e do gerenciamento de recursos a aula do Professor Elme é importante por isso que a gente usa a Blitzel de 60 de vida para a gente poder buscá-la e ele não busca só básicos, ele busca Pokémon com até 60 então ele também pode dar alvo aqui no Shedinja o Surge é aquela carta, uau, que carta broken nossa, vai poder usar três suportes acaba que nenhum deck está usando fora esse, pelo menos que eu vi e o grande objetivo nosso não é ganhar o jogo nos prêmios de forma alguma, não tem como a gente fazer isso é que a gente pode fazer mais ou menos seguir, seguir, dependendo da situação a gente vai recuperando recursos se o oponente estiver enrolando muito, a gente pode fazer um combo de Diglett que tem uma habilidade que, se ele for descartado pelo Giovanni o oponente dropa a primeira carta do deck para o oponente não ficar comprando um monte de carta embaralha, compra seis compra um monte de carta, embaralha, compra seis e demorar muito esse tipo de deck out a gente tem a opção do Slowking o primeiro ataque manda para Lost Zone e fazer essa aceleração com o Diglett de todo turno tem versões com o Duran tem versões com o Martelo vão ter várias opções aí para você no mais, a gente está aqui para fazer o setup do deck mesmo com bola de ninho, com grande bola com Lili, a Taita e Liza uma opção de recuo do deck não é fácil, mas eu vou tentar mostrar para vocês na prática o loop desse deck as partidas demoram muito, muito mesmo o Pedro Eugênio Torres criou esse deck essa lista aqui, inclusive, é do Pedro Eugênio Torres não sei se é exatamente essas 60 cards que eu vou jogar no regional, ainda estou testando e ele chamou esse deck de Exodia que ele basicamente é Invencível não é verdade, tá? então a gente vai tentar colocar os bichos fazer dano todo turno, atacar todo turno e com o Shedinja o cara não compra prêmio então ele vai ficar batendo, gastando recursos para nocautear a gente e porém ele não compra prêmio ele não tem muito o que fazer eu não vou explicar muito da estratégia do deck porque ele é muito, muito, muito demorado mesmo ele pode ficar historicamente como algo muito épico e pode ficar historicamente como um grande fracasso a gente vai pegar um bichinho de fada ali provavelmente uma Gardevoir com Miss Magius é uma partida meio chata aqui confesso, vamos ver como é que a gente vai sair dela o cara ocorou, perdemos a jogada da moeda ele vai jogar primeiro vamos torcer para a gente não zicar tem que fazer zebra, 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 zebra e depois comprar todos os turnos comprar bem vamos de Blitzel Blitzel top olha lá, tem Mulligan é porque é Gardevoir mesmo se tem Mulligan é porque é Gardevoir e ele tem juiz então é um pouco interessante lembrar disso como ele tem juiz é algo que ele pode em algum momento gerar um deck out na nossa mão quando a gente recupera recursos por exemplo para o deck ele dá um juiz se a gente passar só com uma carta na mão a gente vai comprar as quatro tem que ter pelo menos duas cartas na mão na hora de tomar um juiz desse depois de dar um gerenciamento de recurso com o deck zerado quando a gente não tem nada lá lá vem ele com Guards ele já mete uma corda de fuga aí ok será que ele vai conseguir fazer outra Gardevoir ali? ele já vai dar para nós podemos usar o Surge ele vai tomar um prender aí com a Miss Mags vai descartar, vai nocautear a Miss Mags para comprar as sete cartas provavelmente vamos ver o Poké Gear deles se vai ser para Green ou para... qual que é o outro mesmo suporte desse deck? normalmente é Green tem Red também levemente, tem as Acerola tem muita coisa vamos lá compramos um prêmio cara péssimo isso viu péssimo porque agora ele desativou todos os meus Surges e literalmente não é algo que eu quero ele vai ter que comprar prêmios vamos ter que deixar ele comprar alguns prêmios nessa partida vamos tomar um Juiz para quebrar nossas pernas aí será? vai ser doído isso aí no próximo turno vamos tentar fazer o nosso setup aqui cheião putz está jogando certinho ele sabe todo o roteiro aí o J-Pool está jogando perfeitamente contra o deck vamos ver se o deck vai nos trair aqui parece que não já meteu uma Lilia aqui para nós logo no turno 1 acho que não já jogou mais um Poké Gear desbravamento da Green ok e vamos lá nossa vez de jogar esse cara vai ter que comprar prêmio alguma hora né a gente sabe disso vamos dar uma Lilia a gente vai ter que esperar o oponente jogar vamos ter que dar esse luxo para ele aqui a gente pode fazer uma bola de ninho para caramba a gente não tem um Slowpoke o Slowking está aí cara para o Uranguru eu imagino que seja uma boa até como bait sabe para ele preocupar com o Uranguru querer dar alvo no Uranguru eu acho que é algo interessante para nós no momento vamos deixar isso aí passar o turno JPool você precisa comprar prêmio quer comprar Blitzel quer matar Blitzel mata Blitzel quer matar o Ninkada mata o Ninkada mata o Dito mata o Uranguru mata alguém você tem que matar mata fica com 4 prêmios beleza eu vou te esperar estou te esperando até lá ele deu o Surge caramba é a versão da Gardevoir com o Surge aí é embaçado vamos lá vamos lá ao tempo ao tempo JPool a gente leva muito mais tempo do que demora infinitamente para a gente setar aqui ele vai bater de GX e vai deixar a gente sem mão uma hora ou outra a gente tem que ter o máximo de zebras em campo possível quando isso acontecer bateu um prêmio show mantenha isso hein cara mantenha isso continue comprando por favor vamos lá agora que a gente faz a primeira zebra aqui a gente pode fazer a segunda zebra também sem problemas vamos começar com essa grande bola a gente achou o Ninkada o Ninkada é top vamos dar a outra bola aqui no Faba e no Giovanni vamos trazer um Shedinja eu não vou ativar esse Shedinja ainda porque a gente quer utilizar o Surge uma hora ou outra tá na hora já? ainda não né vamos comprar cartas vamos ir zerando o deck a gente tá com 39 cartas no deck isso é muito perigoso a gente não quer ficar com esse anti-carta no deck nesse momento aqui cara cara não tem nada que eu queira muito aqui né eu acho que eu quero ter três zebras o mais rápido possível essa é a minha maior preocupação e eu tenho que ativar o Surge e ele vai equilibrar depois com a Miss Magus mas a gente pode continuar comprando aqui segue comprando segue a vida segue o fixo vamos pra 31 cartas ainda tem muita carta no deck não dá pra ficar brincando com isso tudo cara vamos trazer a Zebrinha trazer a Zebrinha Zebrinha top Zebrinha fera gerenciamento de recursos pra uma Zebrona uma Grande Bola e um Surge parece algo bom vamos lá te deu Oranguru leva o macaco leva o macaco dá um jeito de levar esse macaco brother Jpool compra prêmio sem prêmio sem Surge sem Surge a gente não curte não é um controle tão legal assim quanto parece ele veio de Samina agora a gente vai tentar começar a corrigir isso daí vamos ver se ele vai fechar o nocaute ou se ele vai crescer essa Gardevoir pra dar um GX na gente pra zerar a mão só que com Zebrick isso não é tão efetivo vamos lá vamos que vamos vamos assisti-lo não é mesmo vamos assisti-lo porradão Surge ativado aí sim agora a gente sente mais confiança pra sair atrás aqui do nosso look eu acho que eu quero dar mais um prêmio pra ele viu eu quero dar mais um prêmio pra ele pra eu ficar full tranquilo eu devia ter dado essa grande bola primeiro mas não achei um Diglett vamos pegar esse Diglett a gente quer alguma coisa que está aqui eu acho que não na minha opinião não vou colocar uma energia nessa Zebrick Stryker e vamos dar uma corrida corridinha de leve terminou esse deck é muito gordinho ainda olha só achamos o estádio mas meio que não é isso que a gente quer a gente quer Zebra é Zebra que a gente quer Zebra é fera vamos trazer mais Zebras eu quero que ele compre mais um prêmio eu vou ficar mais tranquilo se ele comprar mais um prêmio queria achar um macaco achamos um macaco meio que sim né meio que sim né cara a gente deu supporter ainda não vai dar pra corrigir ali achei bom vamos lá recipiente vamos pôr aqui na Zebra Strike vamos dar o Gladio primeiro vai que o macaco tá nos prêmios cara o macaco não tá nos prêmios mas o Shedin já tá e o segundo Brock talvez seja algo importante também mas eu vou de Shedin aqui nessa situação vamos lá vamos trazer o macaco o macaco tá aqui a gente começou a filtrar um pouco mais o deck tem uma energia no deck e a outra está na pilha de descarte vamos de corrida se achar energia a gente bate o Oranguru se não achar paciência não achamos então vamos dar pra ele um Ninkada toma esse Ninkada brother o Ninkada é todo seu Ninkada é todo seu pode ir compra mais um prêmio aí vai pra me deixar mais confortável emocionalmente confortável faz essa boa aí pra nós ele tem Samina então é algo bem ruim porque ele consegue ele consegue dar lope de Gusmas se ele por acaso usar Gusmas e aí ele conseguiria comprar esses prêmios é um pouco arriscado a gente deixar ele comprar três mas eu prefiro ficar mais tranquilo sabe ele vai vir de estádio o estádio complica um pouco pro Oranguru bater sem dúvida alguma ele dá um Blower numa situação ainda ok nesse momento porque a gente pode dar Gládio no Brock quebrou o estádio a gente ainda tem estádio já foram os nossos dois não a gente ainda tem estádio no deck em algum lugar vamos lá comprou o prêmio dele vamos de Zebra porque qualquer coisa a gente paga esse Cuxo Recurro olha só a gente tem uma Countercatcher já vai ajudar um de Gládio pra Brock e nesse turno eu decido humildemente passar a gente tem que dar um Brock geral nas Shedinjas e Nincadas antes dele fazer qualquer coisa a gente toma o Gusma ele traz o Oranguru ok ainda predictable bom agora é tomar cuidado para ele não comprar os 6 prêmios posso ter feito uma conta errada viu subimos a Zebra e agora aqui a gente ativa um Surge da massa valeu Surge Brock Zera pra 1 2 3 4 5 6 a gente precisa de energia também eu acho que sim vamos voltar a energia aqui pra não correr risco da gente falhar isso vamos dar cara esse menino resolve meu problema mais ou menos 19 cartas no deck eu posso trazer um Nincada um Nincada vamos lá vamos de Elm Nincada Nincada e um Blitz porque a gente não quer mais o Blitz ou a gente vai descartá-lo vamos lá Nincada Nincada vamos trazer um Macaco Macaco Brother Macaco Top a gente está numa situação delicada que a gente não tem Shadinji em campo ele vai comprar mais um prêmio e um Guzman deixa ele em uma situação muito confortável viu então é algo é algo complicado a gente tem que achar o estádio pra gente controlar vamos lá vamos de novo pra essa corrida nesse momento se a gente tomar um juízo a gente acha o estádio ok show gerenciamento de recursos para surge aqui e palpete vamos torcer pra esse cara não ter tudo que ele nos ameaça ter nesse momento né que já foram quantos Guzmas cara um Guzma só é muito pouco o Guzma precisava que ele tivesse usado mais algum Guzminha viu ele veio de Asmin energizou no banco tá mais humilde hein esse cara colocou energia veio de pingente fada da habilidade indiferente isso ok bateu bom vamos lá a gente tem 3 Shadinjas né cara meu Deus é muito um dois e precisamos voltar um Oranguru bom como ele tá colocando pressão demais na gente eu acho que tá na hora do Kuga a gente consegue dar esse Kuga agora viu conseguimos tranquilamente vamos dar uma corrida até porque agora tanto faz já deu tinha que dar já deu vamos voltar aqui o Surge e um Brock ok conseguimos aqui sair da situação do da corda de fuga que me preocupa um pouco eu não tenho eu não tenho linkadas né cara nenhum linkada ok vamos lá a gente pode vir de maca aqui e muito provavelmente um uma energia vai tomou dezão ali vamos ver se eu vou conseguir me estabelecer aqui tá 5x1 cara é muito acirrado um Gusminha só resolve o problema dele basta um Gusma basta um Gusma não Gusma sem Gusma sem Gusma por favor vamos lá sem Gusmas um pouco de sorte aí também né não bater nessa confusão aí deixa o cara comprar um prêmio a mais do que ele devia viu galera ele não devia ter comprado aquele prêmio o que ele vai pegar na green uma recuperação de energia um pokegear ok bom ele tá com pokegear porque ele tá atrás do Gusma né claramente atrás do Gusma subiu a gardevoir vai pôr energia do turno vai bater vai fechar o nocaute bom agora é uma jogada um pouco controversa porque se eu guardo meu Shedinja no turno passado eu faço um oranguru com o Shedinja de novo tô ultra safe mas e aí e se eu tomo uma corda de fuga também eu também perco o jogo do mesmo jeito ele foi de pokegear já será que vai achar alguma coisa será que ele tem Gusma será que ele tem algo veio de green de novo ok tá vindo de green tá vindo de green né vamos arriscar cara vamos arriscar o não Gusma não Gusma da parte dele a única coisa que a gente pode fazer pra não perder a partida é subir a Zebe Striker e esperar com ela lá em cima tomamos justo ok achamos um surge eu tenho outro brock lá não tenho né 1,2,3,4 oranguru e energia talvez um desse jeito aqui seja mais saudável e duas energias acho que nesse momento é isso vamos dar uma corrida a gente não acha o oranguru e a gente acha as duas energias então agora a gente é ultra dependente de achar o oranguru no top deck do próximo turno não, não é tão top deck assim mas a gente vai ter que esperar esse turno aqui é o turno da paciência passemos a gente tem duas energias na mão a gente não pode perder essas energias a gente vai ter que achar esse oranguru talvez tinha que ter voltado dois orangurus até mas eu acho que a maca tá no deck que está no deck a maca por favor esteja no deck beleza a gente tem duas chances de comprar o oranguru aí vai 40% de chance oremos tomamos o gusmo e GG acabou valeu é, acontece é assim que perde com o deck eu vou perder muito no geral de São Paulo com esse deck meu Deus ah, vai ser muito triste espero que vocês tenham se divertido vai ser muito engraçado cara isso aqui vai ser da hora vamos lá eu confio eu confio vocês vão ver que esse negócio aqui é funcional e é toppers e eu preciso confiar nem me resta outra opção também Candy X Candy X vai ser você a minha vítima de Shedinja mas deixa eu ganhar uma só pra ficar equilibrado aqui na gameplay a gente sair positivo sair bonito vamos lá vou subir de slowpoke porque é o que tem pra hoje primeiramente segundamente que essa mão tá muito boa né cara caramba tem hora que eu pego umas mãos que eu fico indignado começou de tapuleira a gente gosta a tapuleira é top Candy X o que você tem pra nós faz aí seu seu elme não é possível não é possível eu não creio eu não aceito não aceito que isso está acontecendo aqui é um Rogue cara Rogue é sempre complicado Blitzelzinha vamos lá Zebra é top mesmo você tá certo faz a Zebra aí que Zebra é algo que tem que fazer mesmo vamos de elme primeiramente senão a gente perde o joguinho né vamos de Blitzel Blitzel e Ditto e eu vou trazer um Linkada com a Nash Ball beleza e aí a gente finaliza o nosso turno humilde vamos lá Blitzel Ditto Linkada e é isso próximo turno a gente tem Zebra Zebra Lily pra 5 na pior hipótese né vamos dizer assim e a gente ainda pode fazer um Slowking aqui cara tá no começo do jogo mete um Slowking maroto ali mandando pra Washzone controla o Sr. Candy X desde o começo do jogo pessoas vão chorar olha lá evoluímos tá vamos dar uma ultra bola aqui nos dois elmes eu acho que é a Play My Safe ó o Slowking tá aqui as energias estão aqui tem quantas Lilies no deck duas quantas Ultras quantas Ultras ainda cara eu tô achando que tá na hora do Dedene tá na hora do Dedene senhoras e senhores não tem problema a gente perder esse Pokémon perder dois Prêmios é algo até levemente positivo pra nós vamos começar com o Lily não acho nada a gente tem que fazer um Dedene primeiramente beleza primeira vez a gente não achou nada vamos descartar todos os recursos vamos ver agora compramos uma energia não compramos o nosso garoto ali que a gente quer tanto na frente vamos fazer a segunda Zebstriker energia no ativo e vamos descartar corrida tem que achar a Pokébola aí velho Ultra Bola alguma coisa do tipo vamos lá grande bola achamos o Oranguru Oranguru é top de achar vamos fazer um recipiente de vida pra colocar aqui na frente liberar espaço por Oranguru e aqui a gente ainda tá em condição de bater Slowking esse turn eu ainda acredito vamos lá pô deck cara eu não vou fazer Zebstriker aqui porque fica um pouco perigoso eu não gosto eu prefiro eu prefiro esperar eu escolhi esperar eu prefiro guardar esse dito aqui porque o dito é uma encada e uma coisa que eu vi na gameplay passada que eu tive uma certa dificuldade é não ter um encado em campo então esperemos esperemos tranquilo não tá dando prêmio eu tenho energia pra começar a ir de Oranguru ele só passou ok só passou ótimo vamos lá energia de Oranguru e vamos descartar tudo achamos o Slowking agora eu começo a ficar levemente tranquilo apesar da gente ter perdido o Brock a gente ainda tem um encada no deck em algum lugar do espaço interplanetário vamos dar uma Lily saudável de Zebrinha será vamos no próximo turno mandar um Giovanni aqui vamos de Blitzel sim Blitzel aqui e vamos de memória derretida o que você tem na mão meu caro reciclador de energia essa carta não faz muito bem pra mim não isso aí você vai me bater dano infinito vamos começar a tirar esses recicladores de energia da sua mão energia na Lely vai pagar o recuo da Lely pagou o recuo da Lely vai bater de Doug Trium Lily top de coma Lily aí sim King X é esse tipo de jogo que a gente quer ver vamos lá vai nocautear nós vai ser doído Doug Trio Doug Trio 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 outra bola será que ele consegue me dar tanto dano assim trintão pra cada energia da mão cara ele não tá com tantas energias da mão assim descartou o reciclador ele podia ter descartado esse reciclador nessa partida descartou o reciclador isso aqui pega duas energias e põe na mão ele consegue dar 120 de dano fecha o nocaute aí na gente parece que ele tá muito atrás do nocaute e eu sinceramente não estaria tão atrás do nocaute assim como ele está ele tá meio vidrado no nocaute ali tá parecendo ok energia energia vai mostrar pra nós aí energia tomamos porém a partida segue as 3 a 6 nesse momento eu gosto muito da ideia de dar o DDN pra ele gosto muito da ideia de dar um DDN pra ele e esperar pra ver se ele cai só que se ele mata o Oranguru não tá na hora desse cara matar o Oranguru ele não pode matar o Oranguru não a gente tem que recuperar recursos vamos lá vamos fazer zebras vamos fazer linkada e senhoras e senhores eu acho que a gente tá muito próximo de combar será que a gente já pode arriscar um pseudo combo aqui deixa eu ver o conteúdo do nosso deck a gente tem um Oranguru gosto do Oranguru a gente tem Palped a gente tem Surge porém a gente não está vencendo a partida ainda vou colocar isso na minha mão por que não e no gerenciamento de recursos vamos de maca de resgate o Surge já está lá Brock e energia é isso senhor Candy X pode ir você quer ficar matando os meus bichos eu não vou discutir com você pode matar os meus bichos pode comprar cartas no seu deck até gosto que você compre cartas no seu deck duas energias pá bem bom água gente caramba o que eu estou fazendo da minha vida por que eu estou indo com um deck desse para o regional meu Deus por que eu não ponho uma energia bata e passa você quer comprar um prêmio Candy X eu estou achando que você quer comprar um prêmio quer comprar um prêmio então toma uma zebra se você está insistindo tanto nisso pega a zebra cara a gente ainda tem energia no deck não temos caramba se ele quiser me dar um deck out vai ser meio louco com isso a gente pode pegar o Shedinji aqui nesse caso olha eu preciso muito se ele quiser ganhar de mim é só ele passar se ele passar a gente não consegue fazer os recursos aqui eu ainda a Tate Elisa está na pilha de descarte eu não consigo pagar o curso recuo não consigo fazer nada deveria ter subido linkada passei vamos torcer para o Candy X fechar um nocaute na gente a gente precisa que ele compre um prêmio se ele não comprar um prêmio vai dar muito ruim compre um prêmio Candy X isso o nocaute tem azedo não não ainda bem a gente não perde cara tem um palpete menos mal uma hora a gente vai achar essa Tate Elisa passar né vamos passar eu vou só passar a gente pode começar a arquitetar essa Tate Elisa aí para alguma coisa e tudo mais mas eu acho que não é a hora ele está batendo de 10 em 10 esperando o meu deck out só que isso não vai acontecer não é mesmo meu amigo ainda mais agora que eu topdequei esse topíssimo Brock então eu tenho paciência se você não tem eu tenho paciência aqui estou de boa não preciso desse macaco não preciso mais do linkado do que do macaco talvez voltar a linha de Slowking é algo interessante futuramente falando vou colocar uma energia aqui para ele ficar de boa para ele saber que eu recuo a hora que eu quiser vamos assim dizer finalizar ele está acumulando várias e várias energias não está querendo fechar o knockout mas a gente volta ou você para de bater deixa a gente com uma certa oportunidade vamos assim dizer passa tenho tudo que eu quero em jogo só passo deixa o meu oponente pensar aí no que ele quer fazer da vida dele vamos CandyX faz seu nome parou até de bater né CandyX sei como é que é passei passei e é isso mais uma gameplay divertida para a família brasileira tudo que todo mundo aí sempre quis coisa boa tomamos um Gusma ele vai chamar Oranguru pobre Oranguru vai fechar o dano aí no nosso pobre Oranguru será que agora é a hora boa antes tarde do que nunca CandyX estava na hora de cair na trap já tem que cair na trap mesmo se não cair na trap é gameplay não funciona aí eu perco credibilidade não é algo interessante não vamos lá vamos fazer aqui eu acho que nós não temos um Oranguru no deck né a gente está com os dois aqui na pilha de descarte então a gente vai precisar voltar um Brock ali um Brock e um Brock e um Brock e um Brock um Brock e um Koga o que está interessante da gente usar aqui nesse momento hein um Koga será um Koguinha Koguinha de leve Koguinha 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 vamos lá Surge corridinha achamos o Brock meio rápido até achamos até a maca né cara meu Deus esse deck é muito gordo caramba eu não mereço esse deck cara esse deck é muito maravilhoso que deck maravilhoso senhoras e senhores que que é isso que coisa excelente que coisa maravilhosa cara eu vou voltar a linha desses bichos aqui eu estou começando a achar que vai dar bom vou voltar o Diglett também tanto faz né cara a gente pode fazer o Diglett vai o Diglett a gente pode fazer porque a partir do próximo turno a gente começa a dar Giovanni ok ainda achamos o Koga aqui que a gente queria para o finalzinho né vamos lá Maka Palped Surge vai faz seu nome a partir do próximo turno nós vamos para a estratégia Giovanni não vou para a Slowking não vamos para Giovanni Giovanni é mais saudável temos uma energia ali vai pagar o Cuxa e Cuxa pagou ok vai bater vai dar um dano alto na gente será que é isso vai lá garoto pegou duas ali colocou na mão aqui cara quem jogaria muito nessa partida seria um Persian se tivesse um Persian aqui seria embaçado teria sido bem top subiu o Ninkada porque o Ninkada é sempre um Free Retreat é sempre um Free Retreat temos aqui temos aqui vamos dar uma corrida a gente vai comprar o deck todo então a gente vai comprar tudo que a gente quer sacrificar aqui subir o Oranguru aqui deixa eu ver se tem como eu fazer essa play que eu tô querendo acho eu que não né cara eu queria trazer o Slowking mas eu acho que é um pouco arriscado será que a gente consegue jogar com duas zebras só de agora pra frente e não dá pra fazer esse rapaz não infelizmente não dá senhoras e senhores vamos lá vamos de Giovanni e Brock vamos pra Play Comum nesse momento aqui combamos viu combamos seja o que Deus quiser mas combamos a gente pode dar uma maca direto pra linkadinha linkadinha do amor o linkado em campo você é semi-Deus partiu Giovanni Giovanni no Diglett só isso olha lá perdeu um Dugtrio Brock volta tudo 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 linkada linkada isso isso você e aqui e é isso é isso não hein vamos tirar um desse aqui vamos pôr na verdade um desse aqui vamos tirar um linkada e vamos pôr energia pronto melhor e aqui é a mesma coisa de sempre tá sempre 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 o Surge com a maca e o Palpete é isso esperemos agora esperemos os Guzmas vamos esperar aí o que vai acontecer nessa gameplay ele voltou duas será que em algum momento a gente vai conseguir causar realmente o decalte na Candy X partida dramática aqui nesse momento tomamos uma Cintia ok talvez um pouco cedo pra ele dar essa Cintia agora a gente tem chance de causar bons descartes nele quando causar bons descartes provavelmente ele conceda chega em um ponto que ele talvez conceda a questão aqui é ele não vai comprar prêmio pro resto da partida isso é nítido ó acrobai que é uma carta que a gente gosta acrobai que é uma carta que a gente gosta deixa ele usando isso aí brother descarta o estádio vai descartando aí faz seu nome inclusive a gente pode voltar um estádio eu tô achando viu no próximo turno aqui de gerenciamento de recursos a gente pode voltar um estádio ele voltou ali as duas energias ok segue o jogo é isso? corrida de ouro não continuou sem prêmios comprados vamos que vamos linkada na frente nosso free retreat vou comprar alguma coisa do deck comprei alguma coisa comprei o próprio oranguru já vamos lá primeiro zebstriker achamos o shadinja achamos a energia achamos o giglet e ele foi embora era isso que ia acontecer é isso que eu espero que aconteça no regional de São Paulo não é um deck que tem como jogar duas partidas eu ainda estou extremamente confuso com ele vou ver se eu consigo treinar nesse momento que eu gravo é quinta-feira então eu vou ter menos de 48 horas para ficar o pro com esse deck mas eu estou confiante vamos que vamos espero que vocês tenham gostado é meio que um exodinha mesmo a ideia é fazer esse combo que eu consegui fazer aqui no final e aí ia demorar pra caramba mas de uma em uma a gente ia tombando as cartas do deck dele e uma hora ele ia cansar de recurso a gente ia até quebrar o estádio dele ia dar uma dificultada a gente podia ir para o caminho do Koga a gente podia reviver o Slowking e fazer mandar alguma coisa dele para Lost Zone se fosse uma versão com Persham a gente deixava ele com quatro cartas na mão quatro cartas bem ruins só que teria que ter guardado o dito logo no início do jogo então são muitos caminhos interessantes que tem esse deck se você não joga com a versão do Diglett com o Giovanni você pode jogar com o Duran o que descarta as duas cartas do topo do deck do oponente e aí o Duran recebe o Shedinja no lugar do Slowking do nosso amigo Oranguru e aí você vai ter que fazer um loop de bater com o Oranguru ou bater com o Duran bater com o Oranguru ou bater com o Duran porque ele sim consegue fazer um nocaute na gente todo turno mas a versão com o Duran normalmente vai martelos então você teria martelo avançado martelo o da Karo Coroa e aí você consegue limpar as energias do cara vai reaproveitando e quando você vê que ele não tem energia que ele não está te batendo igual se a Lolo Dug estava batendo a gente todo turno aí você começa a bater de Duran tranquilo milando o deck do cara até o cara juntar o deck dele com o CD e apertar a sua mão bom é isso Shedinja é a minha play para o Regional de São Paulo é um deck interessante de controle é um deck interessante aí para você estudar e para você saber como jogar contra e como não perder para esse deck beleza? bom espero que vocês tenham gostado aí da gameplay que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço se você estiver no Regional de São Paulo me dê um abraço chega em mim me dê um abraço só isso beleza? tudo de bom para vocês fiquem com Deus brofish dos brothers para encerrar tamo junto valeu demais hein uh